Vou chegando lá de Mina Vem de longe que um mineiro compra o bonde, manda os outros carregar Ai meu bem, tô chegando lá de fora, mineiro não perde hora, mineiro não perde o trem O estrangeiro ficou verde, o belé chutou na rede, furava amor e parede Tudo é forçado, queijo A Brasília nunca cessa, o mineiro fez promessa, o mineiro anda depressa, porque não é caranguejo Ai meu bem, tô chegando lá de fora, mineiro não perde hora, mineiro não perde o trem Viva o grande tiradente, caboclo do sangue quente, que mostrou pra toda gente, sua grande competência Ele foi aprisionado e mostrou que era um rato, ele então foi enforcado pela nossa independência Ai meu bem, tô chegando lá de fora, mineiro não perde hora, mineiro não perde o trem Perto de Belo Horizonte, nessa terra interessante, nasceu o Santos do Monte, para nossa redenção Ele foi aprisionado e mostrou que era um rato, ele então foi enforcado pela nossa independência Ele foi pro estrangeiro, com a fibra de mineiro, esse grande brasileiro foi o pai da viação Ai meu bem, tô chegando lá de fora, mineiro não perde hora, mineiro não perde o trem Ai mineiro não perde o trem Ai, mineiro, 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 não perde o trem